Fala galera WP Dicas tá na área com mais um vídeo aí sobre dominó nesse vídeo de hoje galera seguindo a sequência aí de 7 pedras 4 pessoas porém cada um por si lembrando que o jogo aqui não é de comprar é 7 pedras normal tô começando hoje esta série com a qualidade de vídeo melhor que é o celular que eu tô gravando aqui vou deixar no iCard pra vocês unboxing dele que é o A72 Samsung vou deixar também aí galera alguns vídeos que eu fiz sobre dominó nesse pouco tempo aí temos aí o vídeo de conceitos básicos de dominó pra quem tá começando agora pra quem joga e não sabia alguns conceitos vou trazer pra vocês também galera aí no iCard alguns vídeos aí de dicas de dominó avançado beleza? pra quem aí gosta muito de jogar dominó e quer se aperfeiçoar e vou trazer também pra vocês aí no iCard o primeiro vídeo desta série aqui ok? vamos lá quem vai começar o jogo aqui hoje é Senna lembrando que tem aquela velha dica galera não é porque o cara saiu com Senna aqui quer dizer que ele vai ter mais Senna na mão lembrando que hoje aqui a Senna ele vai sair com ela obrigada aqui na minha região tem que sair com a Senna obrigada aqui ele ainda tem 2 porém nem todo mundo pode saber que ele tem 2 ou mais 2 ou menos beleza? aqui o último a bater é este jogador aqui quando se joga 7 pedras 1 contra 1 a chance do batedor bater é de 50% o próximo batedor aqui é de 20 e de 20 esse aqui de 20 e esse aqui de 10% beleza? lembrando galera que tem também alguns vídeos aí que eu mostro pra vocês aí sobre 50% de sorte e estratégia ok? então vamos lá sem mais delongas aqui esse jogador aqui vai jogar a Senna de Terno porque ele tem 2 Terno na mão e esqueçam isso aqui galera eu tenho a bomba aqui de Terno na mão vou jogar o Senna de Terno matando meu Terno relaxa essa primeira jogada aqui a sua bomba não tem como morrer aqui este aqui vai jogar na Senna esse aqui jogou Senna de Ais esse aqui quebrando a Senna o ideal é ele segurar essa Senna aqui porque pode ser que o saidor não tenha porém aqui não jogou no Terno e aqui temos 4 Liso é uma mão boa vamos ver no decorrer do jogo aqui é uma coisa muito boa olha só aqui tem 4 Ais e 3 Terno a chance desse aqui dar um passe naquele lá é grande porque temos 4 Ais aqui e 3 fora 3 Terno aqui e 4 Terno fora porém esse aqui não precisa fazer muita coisa o ideal é ele rolar a bomba e ver o decorrer da partida e uma coisa importante galera essa mão aqui você vai puxar esse jogo pra você uma coisa aqui muito ruim neste caso aqui que ele não tem Liso ele pode puxar o Liso vindo um Terno ou Ais porém como ele não tem Liso vai atrapalhar ele um pouquinho nesta mão vamos lá aqui novamente vamos jogar com o Terno matou o Terno aqui e outra coisa importante galera esse aqui não rolou o Terno esse aqui não rolou o Terno e esse aqui matou o Terno ou seja, esse aqui já sabe que a bomba de Terno está lá é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção esse aqui tem apenas um Ais temos aqui 2 Liso ele pode jogar esse Liso de Senna ou Liso de Quina a Senna é uma pedra mais dura porque já saiu na mesa e ele vai jogar a Senna aqui vai jogar o Liso como eu falei pra vocês aqui não tinha o Liso e também não tem a Senna passou porém esse aqui ainda tem chance de bater o jogo porque ele tem 3 Ais já caiu 3 Ais na mesa e tem mais um Ais fora só que o que vai atrapalhar ele também é que ele não tem quadra vamos lá aqui tem um quadra e Senna temos 3 quadra na mão 3 Duque o ideal é ele jogar este Duque aqui como não tem nada pra fazer ele vai jogar o Duque porque a quadra perdão galera eu joguei a pedra errada aqui ele vai jogar a quadra porque a quadra é mais pontos nesse caso aqui você joga a pedra que tem mais pontos eu joguei o de Duque ali que é o ducado mas é isso mesmo você como não tem muita coisa pra fazer você joga a pedra com mais pontos aqui outra coisa o Liso ninguém rolou a pedra de Liso porém ele só tem apenas um Liso ele vai deixar alguém rolar este Liso dele quadra de Ais este Ais aqui é uma pedra dura pra este e pra outros caso a pessoa não saiba temos aqui a quadra de Terno que é o Terno dele neste caso aqui não é ideal ele jogar o Terno porque ele já jogou o Terno uma vez e provavelmente dos 3 2 já manjaram que o Terno está lá então ele vai jogar este Ais aqui como eu falei galera o Terno você tem que ficar esperto porque como você já jogou e este aqui não matou de primeira fica muito mais fácil saber aonde a bomba estaria aqui 1, 2, 3 temos apenas um Liso fora que seria aqui o Liso de Quina não tem muita coisa a fazer aqui ele vai rolar a bomba de Liso porque ele rolou na bomba de Liso vai forçar alguém a jogar o último Liso e ele vai ficar ainda com o Liso aqui na mão agora temos 3 Ternos aqui na mão temos 3 Quina o ideal aqui é jogar este Terno aqui galera porque mesmo você jogando um Terno aqui e sabendo que a bomba de Terno está lá você pode forçar o passe no Saidor porque você tem 2 Ternos na mão e vai sobrar mais 2 e se você joga aqui o mais de Quina você vai jogar a primeira Quina na mesa a chance do Saidor lá ter Quina é grande e se você jogar aqui o Duque tem muito Duque fora então o ideal é este aqui olham só lá o Saidor passou bateu na mesa o jogador aqui que saiu o jogo que saiu o jogo não o jogador que saiu o jogo passou e este aqui é o jogador que está na vez aqui ele vai rolar a bomba de Terno lembrando galera ele rolando essa bomba de Terno aqui não tem como quem está aqui ou aqui fazer 2 Liso porque o Terno de Liso está aqui então uma coisa importantíssima você só vai rolar a bomba se não tiver como o seu oponente virar duas pedras ou seja se esse Terno de Liso está na mesa não está na mesa você não poderia rolar essa bomba de Terno porque ele se ele tem essa pedra aqui ele poderia fazer isso aqui e ficar aí uma vez na vantagem esses dois aqui não passaram já rolou a bomba ali este aqui tem vários várias pedras aqui para jogar tem a quadra tem o Duque o Duque ainda não saiu porém temos que jogar a pedra dura nunca joga a pedra fresca na mesa ok então vamos lá este aqui tem um Terno de Duque Duque ainda não saiu Terno de Quina ainda não saiu neste caso aqui galera você vai fazer o que ele fez no começo do jogo cena de Terno você vai botar aqui a Quina porque você vai evitar que alguém role uma bomba já que você está com a bomba na mão e a primeira Quina se você rola esse Duque aqui a bomba de Duque pode estar ali que é o que aconteceu aqui e ele rolaria beleza então vamos lá temos a quadra aqui vamos rolar a bomba de quadra só que uma coisa importante galera esse aqui já passou então ele tem que evitar de passar de novo se ele rola essa quadra aqui se aqui tem Quina de Quadra essa aqui no caso ele viraria duas quadras e poderia ter mais quadra na mão dele então é uma jogada aqui importante porém você já passou você tem que ver o que você vai fazer se você botar a quadra de Duque você vai estar batendo sua própria bomba também vai estar cortando a sua bomba que não é o caso aqui porém essa jogada aqui é meio complicado você fazer essa rolada aqui de bomba porque como eu falei você não rola bomba se tem uma pedra que dá pra virar duas fora que no caso é essa aqui porém lá já passou e não tem muita coisa a fazer então ele vai tentar liberar os pontos maiores é uma coisa que eu falo pra vocês prestarem bastante atenção ok agora é a vez dele ele não vai jogar essa pedra aqui porque ele tá na vez e esse terno aqui galera vai vir um 2 que é esse aqui e ele não tem 2 que é o Duque então ele não tem como ele jogar essa pedra aqui ter como tem aqui mas ele não vai jogar porque pode atrapalhar ele já que ele tá na vez e não compensa ele jogar uma pedra dura outra pedra aqui galera Quina de Senna é outra pedra dura que vai entrar um Duque pra cima dele e essa aqui também é Quina de Liso é outra pedra bem dura pra ele então ele tem que ver uma coisa que ele vai fazer beleza então ele tem que ver as possibilidades da quadra a quadra pode vir um Duque e aqui a outra quadra pode vir a Quina então ele pode pensar se ele deixa a quadra livre aqui ou não ou força alguém quebrar aquela Quina porém aqui não rolou a Bomba de Quina porque ele rolou a Quadra ele vai jogar aqui uma Quina de Liso ou Quina de Senna nesse caso aqui ele vai liberar pelos pontos não tem muita coisa a fazer aqui vai jogar uma Quadra de Quina aqui galera olha só aqui ele já passou o jogo porém a chance dele entrar no jogo ainda é grande só que essa Bomba de Quina vai atrapalhar ele e o que ele vai fazer vai tentar dar um passe em alguém Quina de Ais aqui vai botar Senna de Duque jogou uma Pedra obrigada aqui passou aqui esse aqui já está com o jogo batido porque se ele bota o Duque lá vai vir a Quina de Liso que é o Liso que ele tem aqui se ele joga Duque de Liso vai vir a Quina de Liso para ele aqui e ele bate com essa aqui então aqui já bateu o jogo ele vai jogar essa Pedra aqui para alguém já morrer com essa Quina na mão e ele vai jogar normalmente aqui o Ais de Duque vamos rolar a Bomba aqui nosso jogador aqui vai jogar o Liso de Quina e esse aqui bateu ainda dois pontos ou seja bateu aqui deixa eu virar aqui para vocês bateu lá e lá como o pessoal fala em algumas regiões então foi isso daí galera a dica de hoje a câmera ficou um pouquinho aqui descentralizada mas aí voltou ao normal mas é isso daí galera o vídeo de hoje foi bem simples bem corrido deu para entender algumas dicas algumas estratégias esse aqui que bateu o jogo foi o terceiro jogador aquele jogador que eu falei para vocês que tinha 20% de chance de bater e esse aqui que era o último tinha um jogo bom não conseguiu bater porque faltava quadra e faltava Ais faltava Liso né quadra e Liso não adianta você ter um jogo bom e não ter pedras na mão não adianta você ter 5 Ais e não ter Liso não adianta você ter 5 Sena e não ter Quina então o dominó é uma coisa bem complexa é sorte e estratégia beleza então galera tamo junto deixa seu like que se gostou nos comentários aí deixa aí as suas críticas as suas dicas também para nós aí beleza então até a próxima valeu tchau e fui tchau 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 Obrigado.